É? Chega ali junto, chega ali junto MC Elvis É, ele tá aí Salta o batidão, se embora MC Elvis, aqui no Com Você Então vai Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada, exatamente nada Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou, mudou, mudou Oh, linda princesinha, mas às vezes marrentinha era a menina que eu queria Vai estar perto de mim, eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito, cheio de defeito, marrento imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar E deixa que com o tempo todo se resolve Vem viver comigo um sentimento logo Vem viver uma história de amor De amor, de amor E deixa que com o tempo todo se resolve Vem viver comigo um sentimento logo Vem viver uma história de amor De amor, de amor Eu...